E aí galera, de boa? Tamo trazendo mais um vídeo aqui do canal, né galera? E hoje eu vou fazer um desafio de footdraft com o meu pai, né mano? É o draft aleatório, meu pai vai escolher um número e eu vou escolher outro, né mano? É o número da sequência, né? Tem 5 jogadores, né? Qual número tu vai escolher? Tu tem que escolher o número pré-definido por ti. 3, eu vou escolher o 3. Jogador número 3 do draft. E eu vou escolher o número 1, o primeiro. Primeiro. Então meu pai só pode pegar o primeiro jogador e eu só posso pegar o terceiro jogador. E vamos ver quem vai fazer o melhor draft. Mas antes já deixa o seu like, se inscreva no canal pra quem não é inscrito e bora ver. Então bora, né galera? Bora, né mano? E vamos ver como é que vai se sair meu time, né mano? Tomara que só venha a cara boa no número 3. Vé, gastar 15 mil moedas e bora, né mano? Aqui já vai vir as formações, vamos ver, vamos ver. Ô, já que não é de jogar, eu vou escolher essa aqui porque normalmente vem cara boa. Não, não quer dizer que vai vir cara boa no número 3, Benzema. No número 3. Boa. Benzema, galera. Sebeu bem. Mas é 84, não assim. Ah, mas se entrosar é bom. Tá, número 3. Tá, Bernardo Silva, mano. Não entrosou, mas assim, por enquanto tá bem bom. Ahn, uau, moleque, número 3. Tu já escolheu o Neymar, né mano? Que é o número 1. Ah, já tá indo bem, só não tá entrosando. Mas se vier o centroavante em inglês. Aham. Em 3. Tá, olha aqui. Foi o melhor. Boa. Tá muito bom. Tá abençoado, tu 3, hein? É, tá abençoado. Vamos ver agora. Homesick, velho. Tá, tu já ia se dar bem. Tão da Silva. Já ia se dar bem, né mano? Tá, Homesick, velho. Tá sim, tá muito mal, mas pra só um número tá bom, né mano? Tá, esse aqui já entrosa com o Benzema, né mano? E agora vamos ver, vem da Liga Inglesa, por favor. Ah, boa, vem da Liga Inglesa. Vem da Liga Inglesa, já deu uma entrosadinha, né mano? Agora é número 3. Número 3, número 3. Ah, ah não, ah não, ah não, não. Pelo menos vai entrosar, né? Pelo menos vai entrosar. Mas olha isso, mano. Velho. Tá aqui nos caras animais agora, hein? Vendique. Mano, agora, velho, a minha única esper... Nossa, Godinho, mano. Tá muito embaçado, velho. Tá muito embaçado, tá ligado? Mano, tá muito embaçado, velho. Ó mano, o meu time aqui, ó assim ó, já tá bom. Sanches, pra ajudar mais ainda. Vamos ver se é um trozo aqui, não. Tá, mano, agora eu só preciso de um goleiro da Liga Inglesa, mano. Por favor. Não veio, veio o Pickford, mas só posso escolher o número 3, né mano? Então, né? Bora aqui, agora vem o cara bom. Sabia, Jorge Alba. Meu Deus. Jorge Alba pra mim. Ah, não, pô, que desperdício ainda. Tudo bem, né? Temos que fazer draft agora pra valer mesmo, que tá vindo só cara animal, hein. É, velho. Aqui eu já vou colocar aqui, já vou apertar. Já dá uma ajudadinha no time, né velho? Agora... Preciso de entrosamento. Eu preciso. Sterling. É, não vou colocar aqui mesmo. Agora, bora pro próximo, mano. O Bellerim, mano. Bellerim, velho. O que que é isso, mano? Mano, acho que eu vou fazer um bagulho meio... Assim, talvez. Assim, mas... Ou depois eu vejo o que que eu faço ali, mas por enquanto tá bem bom o bagulho. Tá, já veio o... Tá, tá, tá mal assim, mas assim... Tem que, assim, tem que entender que é bem... Tá ligado que esse draft é sorte, né galera? Não tem outra coisa. O Dogan. Vou colocar aqui. Tinha vindo... Ah, tinha vindo... Tinha vindo uns icons ali, né mano? Bem icon. Não, Felipe Coutinho. Tá bom, tá bom demais o bagulho. Tá muito bom o bagulho. Aqui não tem o que fazer, né mano? Mas, de qualquer forma... Que venha agora... Um cara... Deio, moleque amado. Galera, tô me mandando muito bem aqui, mano. Agora eu só preciso de entrosamento. Vem, vem, vem. Vem, mano. Poxa vida, velho. Não vem nada, mano. Mas, velho, tá muito bem, meu time. Tá muito bem, mano. Ai, gente... Poxa... É, tá bom, tá bom. Agora colocar aqui... Só pra... Ô, o que é isso? Vai, põe. Agora eu sei que vai vir... Um cara ruim. Nossa, mano. Agora eu só preciso de um zagueiro, mano. Vem, zagueiro. Vem, é hoje, é hoje, é hoje. Mano, que vontade, velho. Ai, que misto, mano. Pelo menos já vai dar uma entrosada melhor, velho. E eu acho, mano, que agora eu tenho que pegar um goleiro da Liga Inglesa, tá ligado? Ah, mano, velho, velho, velho. Olha o zagueiro, mano. Ah, não, velho. Ah, não, galera. Mano, eu tô, assim, velho, na moral, na moral, na moral. Assim, meu... Nunca mais vamos fazer isso. Nunca? Nunca mais. Poxa, só cara bom ali, passando. Nunca, velho. Nunca mais. 80. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Muito bom aqui, eu acho, né? E agora o time ficou assim... Nossa. Agora tu vê se tu consegue aumentar, melhorar. Que é isso, né, galera? Então, mano, o time ficou assim, foi um cento e... Cento e oitenta... Não, cento e oito e setenta e nove, né? Cento e setenta e nove. Cento e setenta e nove, tu vejo. Cento e setenta e nove. Meu pai vai... E agora é o meu pai, né, mano? Ele vai... Ele tem que fazer maior que cento e setenta e nove pra ganhar e menor do que cento e setenta e nove pra perder. Aí se for... O teu também for cento e setenta e nove, aí vai empatar. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Então, lá vamos nós. Agora a minha vez. Eu fiz cento e setenta e sete. Cento e setenta e nove, quer dizer. Cento e setenta e nove? Tá. É isso. E eu pego o número um. O primeiro jogador que vier, eu tenho que escolher. E vambora. E é nóis. E é pá e é pum. Esquema, cara. Vou pegar um esquema bom aqui. Vou pegar o... Quatro, três, três defensivo. Quatro, cinco, um ofensivo. Lembra? Quatro, quatro, dois... Lembra, não é pra jogar. Não, mas eu vou jogar também depois. Não, eu quero aqui, ó. Esse aqui, ó. Quatro, três, dois, um. Ai, esse esquema é muito engraçado. Quatro, três, dois, um. Vambora. Pô, tu deu mais sorte do que eu nas promoções. Meia central, meia central. Quadrado! Vamos, quadrado! É o melhor, né, cara? Quase o melhor. Quadrado. Vai, lateral direita. É, não tem. Sacanagem, não tem a posição do cara. Vou botar na lateral direita. Vai. Pô, joga muito na lateral direita. Pode jogar. Vamos, Ericsson! Vamos, Ericsson! Tá muito bom, velho. Muito bom. É, comigo também. Vamos pegar o meu atacante aqui, ó. Atacante pela direita. Vá, Silva. Joga onde? Vá, joga na Major League. Atacante. Vá, Vim, Coisa. Vamos de bala! É nóis! Tá bom, só não tá nada entrosado, né? Vamos pegar os reservas aqui agora. Nadinha, nadinha. Reservas dos reservas. Aqueles que nem fardam. Puxa. Tá bem, tá bem. Higuaim! Mas eu já tenho, cara. Vou ter que fazer isso aqui, ó. Vou ter que fazer isso aqui, ó, cara. De balinha ali, ó. Puxando pro meio. Botando aquela canhota lá na gaveta. Ahn, lamela. Boa! Boa! Pena que não tem posição pra ti, né? Vamos pegar aqui, ó. Aqui vai ser o lamela. Vai ser nessa posição aqui, ó. Senão... Senão é... Tra... Ahn, não sei. Tá. Jogamento, uma troia. Vai ter que ser liga italiana, aí, ó. Liga italiana. É, porque já veio preso. Aí, ó. Mas o lamela era de cima. Ah, o lamela não é liga italiana? Não, ele é argentino. Ele entrosa quando o bala fica argentino. Ah, tá. Pô, não sabia dessa. Tá ficando bom, hein? Tô entrosando. Se eu entrosar, sim, já era. Dificilmente eu vou perder se eu entrosar. Aí veio... Ó, aí, ó. Mais um liga italiana, ó. Tô dando muita sorte, velho. Pô. De brincadeira, né? Liga italiana e liga inglesa, né? Paulinho. Paulinho. Paulinho está jogando aqui, cara. Pô, Paulinho não entrosa em... Na China. Na China. Ué. Aí eu faço aqui, ó. Ah, não. Vamos ver o meu atacante aqui pela esquerda. Não vem. Neymar! Aí entrosa com Paulinho, né? Claro, entrosa com Paulinho. Com a Cambu. Não, tá. É, tá. Tu entrosou muito bem, né, cara? Aí, aí mais um zagueirinho e liga e... Tô com muita sorte. Ah, não, mano. Não, mas tem uns caras... É, mas ali, desse lado aqui, é liga inglesa, né? Mas daí vai ter... Aí mais um zagueirinho. Pô, velho. Liga italiana, velho. Tá bom, cara. Tá bom. E tudo isso no primeiro, né? E italiana, italiana. Rose, 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 Rose. Tá, tá mal, tá mal, empresário. Isso que eu gosto, isso que eu gosto. Tô mal, tô mal. Tá, tá. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Vamos lá, vamos lá. Calma, 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 calma. Michael, ó, o brasileiro aí, ó. Vamos montar um time de brasileiro. Aqui vai entrosar, ó, né? Quer entrosar com tudo, hein? Não, eu vou... Vamos ver o meu goleiro aqui. Tem que ser ou o brasileiro... Ou da Liga Italiana. Ah, que que é isso, pai amado. Bem certinho, Randonovic. Sim, mas vai vir em prata. Troca aqui, ó, velho. Olha só, meu entrosamento. Tá, mas vai vir em prata, por favor. Cara, eu só preciso entrosar. Só isso. Vai vir em prata. Tomara que venha a prata depois, porque pra mim, bem em prata, você já dá muito vida mansa aí. Pode vir em prata, desde que você já liga a italiana, não tem problema. Muito vida mansa. Pá, mais um, mais um, mais um. Goleirinho. Mas eu já tenho goleiro? Já tenho, Lai. Pô, já tem desnecessários. Já tenho. Coisa boa. Agora em prata não vem em prata, velho. Coisa linda, velho. Não vem em prata, velho. Coisa linda, meu amigo. Não vai juntar nada, coisa boa. Bacambu, bacambu, bacambu. Coisa linda, coisa linda. Eu tenho que tirar aquele Eric. Vai ter que tirar o Eric, vai ter que tirar o Eric. Vai ter que agora tirar o lamela de alguma forma. E é bem difícil. Aleano! Pô, mais um brasileiro. Yes! Vamos, vamos. Pô, tava muito vida mansa pra ti, né? Eu posso fazer um time só de brasileiro ali, ó Também, né? Som Coisa boa Tá indo pro meu lado Prata Aleluia Aí Ah, me dei mal de novo, cara Pô, goleiro tudo da Liga Não preciso nem ir Vamos ver o técnico Alô, meu, eu só perco pra ti, cara Tu pegou o técnico, pegou o primeiro, o terceiro ou não? Tu não pegou o terceiro, hein? O técnico pode pegar qualquer um Ah, tá Ah, tá Era pra pegar o terceiro Não, o técnico pode pegar qualquer um Ah, então é uma regra que tu criou, vamos lá, então Não é que tu criou, pô O técnico pode escolher qualquer um Tá, o técnico qualquer um Vamos ver, então, meu resumo de draft Um meia, assim Vamos ver se eu consigo melhorar, então É, galera Não deu pra mim Nicolas, na sorte A sorte tá contigo, hein, cara Parabéns Ganhou O três ganhou Ganhou o desafio do draft aleatório O três ganhou, né, mano Porque praticamente, assim Eu só ajudei no entrosamento Mas foi o número três que me ajudou, né, galera Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreva no canal pra quem não é inscrito E esse foi o vídeo Fui Então, né, galera Como vocês viram Eu humilhei meu pai, né No footdraft, mano Pô, tu que é o filho Mas no FIFA eu sou teu filho, é isso? É É isso Então, aqui eu vou dar um salve, né, galera O salve de hoje vai para Roberto Pereira Um salve pro Juan Gomes Um salve pro Rodrigo Gamer Um salve pra Michelle Andrade Um salve pro João Gabriel Um salve pro Tel Gameplay Esses são os salves, né, galera Então, esse foi o vídeo E aí